Meus amados irmãos, eu vos cumprimento, vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, na direção de Deus, trazer uma palavra para o seu coração nesta tarde. É no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e o versículo de número 45 em diante. Eu quero ler esses versos para trazer uma palavra maravilhosa para o seu coração, onde fala a respeito da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus Cristo e quando acontecerá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês, mas antes de ler a palavra, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, do pastor João. Se inscreva, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário para a glória do nome do Senhor. Vamos à leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45, diz assim Assim está também escrito O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente O último Adão em espírito vivificante Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal Depois o espiritual O primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem O Senhor é do céu O qual o terreno Tais são também os terrenos E qual o celestial Tais também os celestiais Assim como trouxemos a imagem do terreno Assim traremos também a imagem do celestial E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção herdar a incorrupção Eis aqui vos digo mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados No momento, no abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível E nós seremos transformados Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade E que isto que é mortal se revista da imortalidade E quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade E isto que é mortal se revista da imortalidade Então cumpriu-se a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Onde está, ó morte, o teu arguilhão Onde está, ó inferno, a tua vitória Ora, o arguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Sejam firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Meus amados irmãos Meus amigos Pessoas que estão me ouvindo Neste momento Assim também está escrito O primeiro homem Adão Foi feito alma vivificante O último Adão Em espírito vivificante Mas não é primeiro o espiritual Senão o animal Depois o espiritual Nós vemos que aqui nós estamos Nós, cristãos, estamos trazendo Duas imagens em nós Primeiro a imagem do terreno Depois a imagem do celestial O primeiro homem Adão Foi feito alma vivente E a Bíblia está falando aqui Um animal Nós somos um animal É É O primeiro homem Adão Foi feito em alma vivente O último Adão em espírito vivificante Nós sabemos que o primeiro Adão É o homem que Deus formou Do barro Da terra O plano de Deus era que fosse perfeito A sua criação Mas o homem veio a cair Como vocês conhecem a palavra E acabou perdendo A glória A graça de Deus E o pecado A queda do homem trouxe Esse caos todo Que nós estamos vivendo no mundo A queda do homem trouxe destruição Adão Gerou Morte Gerou Todo tipo de problema Que está assolando a humanidade Nos dias que estamos vivendo E cada dia que passa com mais intensidade Adão caiu Pecou E o pecado gerou a morte E a morte passou A todos os homens Porque todos pecaram Porque o DNA do pecado de Adão Entrou Ele Se multiplicou Na vida de todos os seres humanos Mas Deus Na sua presciência Na sua sabedoria No seu plano Glorioso de salvação Lá ainda No Gênesis Lá no começo Quando ele falou com o homem E com a mulher Por causa da queda Por causa do seu pecado Por causa da sua desobediência Ele criou um plano de salvação E ele disse Para a mulher Repreendeu a mulher Por causa da sua Falta de vigilância De ouvir A voz da serpente De Satanás Do diabo Do querubim Decaído E comer E comer Do bem e do mal Não comerás Porque o dia Em que dela Em que dela Comer Diz Certamente Morrerá Mas desobedecer A mulher A mulher desobedeceu Ouviu a serpente Comeu do fruto Deu para o seu esposo O fruto Da árvore da ciência Do bem e do mal E ele comeu E entrou em pecado Por causa da desobediência E Deus falou com ela Que ela sofreria A partir daquele dia Por causa da sua desobediência E disse Com dores Terás filho Eva não ia ter dor Para gerar filhos Ela ia gerar filhos sem dor Porque o mundo Seria um paraíso Maravilhoso Glorioso Sem pecado Sem desobediência Mas ela desobedeceu Então Deus Deu a sentença Você Com dores Terás filho E o seu desejo Será para o seu marido E ele te dominará E ele falou Também Para Adão Porque deste ouvido A voz da tua mulher E comece do fruto Que ordenei Que não o comece A partir de hoje Espinhos e cardo Te produzirão E tu Para sobreviver Terá que derramar O suor do seu rosto E olhou Para a serpente E disse Maldita és tu Entre todas Entre todas as Animárias da terra A partir de hoje Por que tu fizeste isso Enganando A criatura mais importante Que eu fiz com as minhas próprias mãos Tu se arrastarás A partir de hoje Com seu ventre No pó da terra E de pó Te alimentarás Todos os dias Da sua vida Então meu amado Então meu amado irmão Que está me ouvindo Você que está me ouvindo O primeiro homem Adão Foi feito Do pó da terra Pecou O segundo Adão Cristo Porque Deus disse Para a serpente Eu colocarei Inimizade De ti A mulher E ela te ferirá A cabeça E tu lhe ferirá O calcanhar Deus estava querendo dizer Que a mulher Produziria muitos filhos E aumentaria E se tornaria Uma grande mulher Na terra Uma grande nação E dessa nação Viria O Cristo O Salvador Da tribo de Judá Do meio Dos povos O leão Da tribo de Judá Nasceria No tempo de Deus E ele Traria a salvação A todos aqueles que crescem Só que a Bíblia diz Não é primeiro O espiritual Senão é o animal Da mesma forma Que Adão Veio primeiro Da terra E Cristo Veio Espiritual Nasceu Se fez carne Mas não foi Pela vontade Da carne Foi pela vontade Do Espírito Do Deus Jeová Todo-Poderoso Porque O Deus Jeová Todo-Poderoso É o Espírito Consolador E o Espírito Consolador O Deus Jeová Cobriu A mulher Com a sua sombra E ela Concebeu E deu à luz Um filho E o anjo Gabriel Tinha anunciado Por leás Por leás O nome de Jesus Porque ele Trará descanso Trará paz Ao seu povo Da mesma forma Que Adão nasceu da carne E Jesus nasceu do Espírito Nós nascemos da carne E precisamos também Nascer do Espírito O homem O homem Quando ele nasce Ele nasce Embaixo do pecado Mas quando ele aceita O segundo Adão Que é Cristo Jesus Ele se torna Uma criatura espiritual Ele ainda morando Na carne Mas ele é um homem espiritual Uma mulher espiritual E a Bíblia diz Que O primeiro homem Da terra É terreno O segundo homem O Senhor É do céu Porque ele veio do céu A Bíblia diz que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Umigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna João 3 E o versículo 16 Qual o terreno Tais também Os terrenos Qual o terreno Igual Adão Nós somos igual O terreno O Adão A imagem do terreno Mas quando nós aceitamos Cristo como salvador Nós traremos em nós A imagem do celestial Aí a Bíblia está falando aqui E assim como trouxemos A imagem do terreno Assim também Traremos A imagem Do celestial E agora Eu vos digo O mistério Que a carne E o sangue Não pode Ardar O reino de Deus Nem a corrupção Ardar A incorrupção Por isso que A morte O pecado Gerou a morte O homem Caranal Ele tem que passar Pela morte Ele tem que morrer Exceto Dois homens Que foi Transladado Por causa da sua justiça Para trazer Para nós Uma revelação profética Uma representatividade Profunda A respeito das profecias Que aconteceriam no futuro E na época Que estamos vivendo E noque Representando A igreja Arrebatada E Elias Representando É Os profetas Representando É Digo melhor Moisés Representando A lei E os profetas Corrigindo Moisés Representando A lei E os profetas E Elias Representando O lado O Elias Não O Enoque Representando O lado Espiritual O lado Do arrebatamento O lado Glorioso Do povo De Deus E nós Vemos que Aí Paulo Já entra Num assunto Aqui Digo Isto Irmão A carne E o sangue Não pode Herdar O reino De Deus Nem a corrupção Quer dizer Essa carne Corrupta Não pode Herdar A incorrupção Se ela Primeiro Não morrer Se ela tiver aceitado Cristo Se o homem Tiver aceitado Cristo Como salvador Essa carne Tem que morrer Ela tem que ser Plantada Como uma semente Na terra Para ela Ressurgir Um corpo Glorioso E aqui Vos digo o mistério Na verdade Nem todos Dormiremos Mas todos Seremos Transformados No momento No abrir E fechar de olhos Isso aqui Não é arrebatamento Secreto Isso aqui Não é arrebatamento Antes da tribulação Isso aqui Não é arrebatamento Sete anos antes Isso aqui A Bíblia está falando De uma transformação Do corpo Que vai acontecer No final Da tribulação Assim como Trouxemos a imagem Do terreno Assim traremos também A imagem Do celestial E aqui Vos digo o mistério Na verdade Nem todos Dormiremos Mas todos Seremos transformados No momento No abrir E fechar de olhos Ante a última Trombeta O arrebatamento Da igreja Acontecerá Na última Trombeta No final Da tribulação Porque a trombeta Soará E os mortos Ressuscitarão Incorruptível Que trombeta é essa? É um anjo Que vai sair voando No céu Tocando trombeta? Não As trombetas Quem toca É o servo do Senhor A trombeta Vai ser tocada Pelo servo de Deus As trombetas Vão ser tocadas Pela testemunha Do Senhor As trombetas Vão ser tocadas Pela igreja Do Senhor Pela esposa Do cordeiro Antes De ser glorificada Porque O homem do pecado Se levantará No mundo Mas ele vai ter Um confronto Muito grande Com as duas testemunhas Que é o povo Adquirido Que vai Confrontar O reino da besta E o anticristo Tocando trombeta Confrontando o mal E o pecado Louvado seja o nome do Senhor E Porque vai ter Uma resistência Muito grande Também na igreja Por isso que vai haver Perseguição Do povo de Deus Louvado seja o nome do Senhor E aqui diz Ante a última trombeta Porque a trombeta Soará e os mortos Ressuscitarão Incorruptível E nós E nós Aqueles que estiverem vivos Serão transformados Porque convém Que isto Que é corruptível Isto que é corruptível Este corpo doente Fraco Corruptível Se revista Na ressurreição Da imortalidade Quer dizer Ele é mortal Mas após a ressurreição O corpo glorioso Nunca mais Será mortal Isto que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade Isto que é mortal Se revista Da imortalidade E quando isto Que é corruptível Se revestir Da incorruptibilidade Isto que é mortal Se revestir Da imortalidade Quer dizer Na ressurreição Quando se revestir Quando aconteceu O evento Da ressurreição Porque aqueles Que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E as pessoas Que estão vivas Vão ver os irmãos Que ressuscitaram E depois Nós Que estamos vivos Não quer dizer Que esses aqui Que vão ressuscitar Já vão ser arrebatados Primeiro Não Esses que ressuscitaram É os que morreram antes Os que estiverem vivos Vão estar Tocando trombeta Confrontando O reino da besta E aí As pessoas vão ver Aqueles que ressuscitaram Por que que vão ver Igualmente Cristo Quando ressuscitou Muitos irmãos Ressuscitaram também Que é uma representatividade Da ressurreição Futura E muitos deles Foram vistos Em Jerusalém Andando Ressurreto E aqui a Bíblia fala E quando isto Que é corruptível Se revestir Da incorruptibilidade Isto que é mortal Se revestir Da imortalidade Então Cumprisse a palavra Tragada A palavra que está escrita Tragada foi A morte Pela vitória A morte foi vencida Pela vitória A morte foi vencida Pela obediência A morte foi vencida Pela perseverança Dos cristãos Fiel A morte foi vencida Pela Obediência Do povo de Deus Porque permaneceram Na presença De Jesus Cristo Permaneceram Na presença De Jesus Morreram Em Cristo E ressuscitaram Num corpo glorioso Nós vamos morrer Em Cristo Para a imagem Do terreno Perecer Nós vamos receber A imagem Do celestial Porque a imagem Do celestial Que está em nós Vai nos trazer De volta A ressurreição Num corpo glorioso Onde está o morto Onde está o inferno Na tua vitória O argilhão Na morte É o pecado Está vendo O pecado gerou a morte E a força E a força do pecado É a lei Mas Graças a Deus Que nos dá a vitória Por o nosso Senhor Jesus Cristo O segundo Adão Trouxe para nós A ressurreição Louvado seja o nome do Senhor Portanto Meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Nunca desista Porque o vosso trabalho Não é vão No Senhor Prepara-te O Israel Para encontrares Com o teu Deus O Israel de Deus É todas as pessoas Que aceitam Jesus Como salvador Nem todos farão Parte da igreja Porque Ele vai arrebatar Aqueles que são fiel Escolhidos Zelosos de boas obras Esses vão fazer Parte da igreja Que é a esposa do cordeiro Que vai reinar com ele Durante mil anos E depois Para toda a eternidade Mas aqueles Que não Que não Fizerem parte Da igreja Porque não fizeram Por onde merecer Fazer parte Da noiva de Cristo Todavia serão salvos Mas Aqueles que morreram Que não fazem parte Da igreja Não ressuscitarão Na primeira ressurreição São crentes Mas não ressuscitarão Vão ressuscitar mil anos Depois Depois do milênio E aqueles que estiverem Vivos Que forem fiel Fazer parte da igreja Serão arrebatados E aqueles que Não forem Não forem dignos De fazer parte Da igreja Não morrerão Entrarão Um milênio Fisicamente Para reconstruir A terra Reinada Pela igreja E por Cristo Jesus Então meus amados Irmãos Sede firmes E constantes Sempre abundantes Não desista Porque dias difíceis Virão Tribulações virão Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo A igreja viverá A tribulação A igreja sofrerá A tribulação Mas o Senhor Jesus Nos livrará Da ira futura Porque a ira futura Não é a tribulação A tribulação É a ira de Satanás Contra a igreja Contra os crentes Contra os cristãos E a ira de Deus É a sete táxas Que vai ser derramada Contra o reino da besta A ira de Deus Contra o pecado Contra todo tipo De idolatria Todo tipo De coisas erradas Os ímpios Serão punidos Pelas sete táxas De Deus Que será derramada Sobre a terra Prepara teu Israel Você que aceitou Jesus como seu salvador Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Porque o vosso trabalho Não é bom no Senhor Fique com essa palavra Que o Espírito Santo O Deus Eterno Todo-Poderoso Fale no teu coração Continue falando com você E te dando força Para você perseverar Nessa caminhada maravilhosa Na presença de Deus Se inscreva no meu canal O canal A Voz da Bíblia Do Pastor João Faça o seu comentário Dá o seu like Participe Compartilhe Para que essa palavra Chegue a muitas E muitas pessoas Para a glória Do nome do Senhor Que Deus em Cristo Vos abençoe Amém Tchau 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 Obrigado.